Testamos tecnologia de volta e esse vídeo aqui é um vídeo que eu adiei muito fazer ele, tá planejado faz um tempo mas eu sempre fui adiando fazer essa gravação porque eu tentava resolver os problemas que eu tenho com essa empresa pra quem não conhece, a Enel é a fornecedora de energia elétrica para alguns estados do Brasil eu olhei no site, é pra São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará coitado da gente que mora nesses estados e passa muita raiva com a Enel e eles não gostam nem de chamar de Enel, eles gostam de Enio mas tem por acaso uma 105 um flex aqui no primeiro E pra chamar de Enio é Enel, está no Brasil, a gente fala do jeito que a gente quer então esse vídeo aqui é basicamente o que está escrito aqui é um desabafo pelo próximo serviço prestado por essa empresa fornecedora de energia elétrica para alguns estados do Brasil eu moro em São Paulo, vou dar exemplo aqui da raiva que eu passo há anos com o fornecimento dessa empresa por exemplo, eu tenho aqui o canal do Youtube que vocês assistem, o Testamos Tecnologia quem tem canal do Youtube geralmente posta vídeos gravados a maioria dos vídeos do meu canal são gravados mas alguns canais gostam de fazer, geralmente no final de semana ou em algum dia específico da semana, uma transmissão ao vivo, as chamadas lives eu já tentei fazer isso aqui nesse canal porém, fica difícil por conta dos problemas dessa empresa aqui porque, por exemplo, ano passado eu fiz uma live junto com um amigo, um colega de faculdade e nós falávamos sobre a fusão da Warner com a Discovery na época elas já estavam planejando a fusão e hoje elas tem o aplicativo Max elas tinham na época o HBO Max separado pela Warner e o Discovery Plus para a Discovery, a gente estava fazendo uma live falando sobre isso e do nada simplesmente falta a luz e derruba a live tinha várias pessoas assistindo, pessoal comentando, tirando dúvidas aí a live foi derrubada depois de 5 minutos voltou a energia elétrica aqui eu liguei tudo falei com meu amigo pelo telefone, vamos recomeçar a live a gente recomeçou, mas não teve lá o mesmo público de antes o pessoal já não entrou de novo, já não comentava mais e essas quedas são constantes aqui o que impede de eu fazer, por exemplo, essa parte do meu trabalho que é fazer mais lives para vocês acompanharem, debater assunto trocar uma ideia eu fico só nos vídeos gravados porque a energia elétrica fornecida por essa empresa atrapalha o meu trabalho fora as diversas vezes que eu estava gravando um vídeo e faltou a luz no meio da gravação aí apaga tudo, fica escuro eu tenho que parar a gravação, esperar a luz voltar para eu continuar a gravação depois que eu já gravei tudo, estou fazendo a edição do nada cai a energia ainda bem que o aplicativo que eu uso para fazer a edição do vídeo tem um salvamento automático porque senão eu teria que editar tudo novamente eu vou dar um exemplo de como acontece aqui e isso acontece repetidas vezes eu já reclamei com a Enel pelo telefone pelas redes sociais principalmente pelo Twitter que eu sigo lá o perfil Enel Clientes e falo com eles principalmente por mensagem privada se eles pulsarem lá o histórico eles vão ver as conversas que eu já tive com eles meu arroba do Twitter do X é arroba de acialcarvalho se alguém da Enel estiver assistindo puxa lá puxa as conversas privadas que a gente já teve que vocês vão ver o tanto que eu já reclamei o tanto que eu já solicitei uma visita técnica um estudo de rede para resolver os problemas aqui vou explicar como é que acontece igual eu já reclamei para eles várias vezes por exemplo você começa o seu dia vai fazendo as suas coisas seus trabalhos e aí depende da energia elétrica depende da internet aí do nada falta a luz aí 10 segundos 15 segundos depois ela volta aí fica mais 30 segundos ali normal cai de novo aí volta 10, 15 segundos depois fica mais um minuto cai de novo tipo 3, 4 vezes seguidas em um curto período de tempo 1 a 2 minutos a luz cai e volta cai e volta cai e volta várias vezes isso prejudica muito para quem está trabalhando em home office para quem está assistindo aula online através do IAD quem está participando de uma reunião quem está fazendo uma entrevista de emprego que hoje as empresas fazem muita entrevista através de vídeo chamada pelo whatsapp ou por outro aplicativo tipo o Teams e é simplesmente falta energia e aí você cai pronto atrapalhou o que você estava fazendo e isso caindo repetindo as vezes indo e voltando indo e voltando pode queimar algum aparelho e vai prejudicar você né que tem um aparelho eletrônico aí você vai ter que provar que aquela queda aconteceu naquele dia naquele horário para a empresa de energia elétrica no caso o Enel te ressarcir ou mandar consertar o seu equipamento que queimou com as quedas constantes vocês estão vendo aqui atrás de mim que eu tenho esse PC eu tinha outro antes dele vou contar o que aconteceu uma vez que faltou energia e voltou 5 minutos depois era um domingo e eu estava sentado com o computador desligado perto dele aí faltou energia voltou 5 minutos depois aqui em São Paulo a energia é 110 quando voltou entrou 220 na rua inteira e outro computador que eu tinha antes desse a fonte não era a bivolt que é aquela que ela troca sozinha de 110 para 220 220 para 110 ela era apenas 110 quando entrou 220 na rua toda eu só ouvi o chiado na fonte do computador e aí começou a sair uma fumaça e eu ouvi um explodiu a fonte eu corri para tirar da tomada que a fumaça subiu o cheiro de queimado pronto ali queimou lâmpadas da casa ainda tinham algumas que era somente 110 na bivolt queimaram 4 lâmpadas um ventilador que na época estava calor ligado na tomada ele é 110 entrou 220 ele não queimou mas ele começou a girar muito rápido começou praticamente a dançar sozinha pelo quarto e a energia caiu voltou 5 minutos depois com 220 olha a incompetência dessa empresa de fazer isso aqui em casa aconteceu essas coisas que eu relatei imagina na casa dos vizinhos o que não queimou lá e essas quedas repetidas que eu falei que acontece cai passa alguns segundos volta cai de novo um minuto volta cai de novo e depois volta e fica ou às vezes falta por horas aconteceu várias vezes aí eu liguei para a Enel pelo telefone falei com eles expliquei eles falam vou solicitar um estudo de rede que aí eles vem até o local e vê o que está acontecendo olha o transformador olha os fios lá para ver se não tem gato e aí nunca compareceram falando desse estudo de rede e o problema continua eu já reclamo disso há alguns anos não são dias nem meses anos desde que a Enel trabalha aqui em São Paulo só desse estudo de rede eles me ofereceram e eu já solicitei umas quatro vezes eles nunca compareceram o problema continua ano passado no final de 2023 foi o pior momento ali em outubro teve uma chuva muito forte aqui em São Paulo com ventania e derrubou a energia em muitos bairros da cidade de São Paulo na capital o meu foi um deles e eu fiquei praticamente sete dias não só eu né minha rua inteira as ruas próximas ficaram sete longos dias sem energia elétrica sem que essa empresa comparecesse sabe que quando eles arrumaram que eu moro numa rua que tem uma escola estadual e essa escola ia ter o Saresp e o Saresp teria que acontecer não pode ser adiado e eles vieram pra arrumar energia elétrica somente nesse dia então por outros motivos pra ele que se dane se não tivesse o Saresp no dia que eles vieram arrumar no sétimo dia sem luz teria ficado muito mais dias sem luz como teve ruas que ficaram em mais de 15, 20 dias pra serem arrumadas aqui em casa tem questões de saúde tem familiar que tem problema sério no pulmão e tem que ficar fazendo tratamento e depende às vezes de utilizar o inalador pra quando tem a falta de ar fazer a inalação e melhorar eu também utilizo ele de vez em quando porque quem já conhece aqui o canal há muito tempo sabe que eu tenho sequelas da covid então às vezes eu utilizo também mas essa pessoa esse familiar tem um problema mais sério pulmonar e aí uma vez faltou energia e a gente precisou utilizar eu liguei na ENEL e expliquei aqui tem pessoa com problema sério no pulmão tem que usar equipamento ligado na energia elétrica expliquei também que tem vizinhos aqui que faz tratamento de câncer alguns utilizam aquele cilindro de ar outros equipamentos pra medir pressão outro equipamento qualquer de saúde tem que ficar ligado na energia elétrica eu relatei e sabe o que a pessoa me falou a pessoa que estava me atendendo no telefone falou essas coisas que você está relatando não são problemas sérios de saúde não são prioridades eu não vou dar prioridade aqui você vai aguardar o tempo que a gente vai até o local pra solucionar o problema de falta de energia da sua rua simplesmente bateu o telefone entrei no twitter aí eu fui peguei meu celular entrei no twitter comecei a relatar o que estava acontecendo o perfil ENEL clientes me pediu pra falar pelo privado expliquei tudo pelo privado analisar meu protocolo vou mandar um estudo de rede e não ver ninguém simplesmente você tem que realmente esperar que a luz volte sozinha acabou que esse meu familiar foi internado ficou bastante tempo internado lá depois voltou pra casa melhorou mas se fosse dependendo da ENEL pra utilizar um equipamento de energia elétrica pra sobreviver mais recentemente já em 2024 teve algumas chuvas em São Paulo e aconteceu de ficar em alguns bairros vários dias sem energia elétrica o centro da cidade sofreu dessa vez também com alguns locais sem energia elétrica por dias nem sei se eles arrumaram então assim essa empresa ENEL presta um serviço péssimo ela precisa ir embora do Brasil o contrato dela precisa ser cancelado que é um contrato de concessão ela não é dona da energia elétrica ela fez um contrato para ficar ali como uma concessionária durante alguns anos depois tem um novo leilão pra outras empresas entrarem ou continuar fazer uma renovação de contrato com a própria ENEL mas essa empresa realmente precisa ir embora ela presta um péssimo atendimento fiz uma pesquisa no Google Notícias sobre ENEL sair do Brasil apareceu algumas notícias aqui UOL Notícias quem assume se a ENEL sair Lula pode indicar interventor após pedido de São Paulo ou seja São Paulo está pedindo para a ENEL ir embora G1 cassação de contrato da ENEL São Paulo é a última das possibilidades de processo aberto que São Paulo realmente aquela vase poder 360 ENEL é irresponsável e não pode continuar em São Paulo diz prefeito Ricardo Nunes Gazeta do Povo ENEL anuncia a saída do presidente da companhia do Brasil não vai melhorar nada Diário do Nordeste apesar das queixas por que a quebra de contato com a ENEL Ceará é pouco provável então está tendo problema no Ceará também pessoal deixa nos comentários aí São Paulo Rio de Janeiro e Ceará que tem fornecimento da ENEL deixem nos comentários os desabafos de vocês por todos os estresse que vocês já passaram com a ENEL deixem nos comentários eu quero saber vamos conversar sobre isso vamos debater sobre isso usem ali como a sua área de desabafo pode falar o que quiser sobre essa empresa horrível e não é algo que gera um problema somente para mim para os meus vizinhos também como eu disse a minha rua é rua de escola ontem mesmo caiu a energia de tarde eu estava editando um vídeo que eu fiz anterior falando sobre o Twitter e deu para ouvir assim que faltou a luz e a garotada lá na escola comemorando que faltou luz a escola dispensa vai todo mundo para casa o que eles querem e deu para ouvir a gritaria eles gritando lá comemorando que tinha faltado luz mas voltou ali cinco minutos depois aí caiu de novo ficou um minuto voltou caiu de novo voltou aí ficou sinceramente desse jeito não dá expulsem logo a Enel do Brasil abram concessão para uma outra empresa era muito melhor quando tinha a empresa anterior que era AES ou até lá atrás aqui no carro de São Paulo a Eletropaulo era muito melhor não acontecia essas coisas olha só de gravar esse vídeo falando dessa empresa já dá um negócio aqui tá dando até dor de cabeça tá doendo aqui já tomar até um chá depois que eu gravar esse vídeo chá de camomila enfim esse era o desabafo que eu queria fazer sobre essa empresa como eu disse deixa o seu aí nos comentários agora eu vou lá tomar meu chá de camomila porque falar disso aqui me estresse é isso Obrigado.